Bom dia, gente! Hoje é quarta-feira, penúltimo dia da viagem e é o último dia, assim, completo que a gente vai ter aqui porque amanhã a gente vai embora, à tarde, então hoje é o último dia de praia mesmo Eu estou arrumada, ó, coloquei meu maiô Ó a zona que tá aqui na cama A gente já tá saindo agora pra praia e hoje a gente tá sem o carro, porque ontem à noite quando a gente voltou da praia, das outras que eram mais longe a gente já devolveu o carro, pegou só por três dias então hoje a gente vai andar de ônibus aqui mesmo pro Puerto Rico e nas praias mais próximas de onde a gente tá hospedada aqui, em San Juan então vou levar vocês comigo hoje também, mostrando o que eu vou fazer acho que vai ser bem legal então se você gostou desse vídeo, não esquece do seu like se inscreve aqui no canal pra não perder nada que tem muitos vídeos ainda pela frente da Disney nossa, gente, vai ser incrível então deixa esse like aí, se inscreve e vamos lá! E ó, antes disso aí eu quero dar uma dica pra vocês vocês estão vendo meus cachos? Vocês sabem que eu tô na transição e ele nunca tinha ficado tão cacheadinho assim a água da praia ajuda, né, que eu tô na praia todo dia pra, tipo, ajudar a definir mais os cachos e eu estou usando esse negócio aqui, esse espelho que eu comprei na Tidermax que é o Beach Shake que ele é pra definir os cachos, texturizar, sabe? e eu tô amando, eu, tipo, eu peitei e passo o creme depois eu passo ele assim, amasso aí o cacho fica durinho assim, definido gente, vim mostrar aqui pra vocês hoje eu tô usando esse meu maiô, ó da Kylie Jenner ele é bem bonito bem neon também agora que eu tô com a pele mais morena, ó ele fica bem bonito, o neon assim dá um destaque, né? então, bora lá, partiu praia acho que já dei essa dica saindo com a garrafinha ontem eu esqueci, sofri porque eu esqueci minha garrafinha mas hoje eu tô levando minha garrafa de um litro de água com gelo dentro então ela dura o dia inteiro bem geladinha a água, só abastecer então, ó, super dica pra quem tá indo pra praia leva sua garrafa térmica desci aqui, gente do ônibus ó, tem o ponto aqui atrás e a cidadezinha aqui mesmo a gente desceu agora vamos andando 3 minutos até a praia bem simples se você tiver assim sem carro pra ficar nas praias próximas agora agora se você quer ir pra praias mais longe como aquelas que eu mostrei antes aí tem que ter carro porque é bem longinho olha, já dá pra ver a praia lá no fundo gente beijinha, gente olha isso que linda eu tava vindo parecia as ruas do Guarujá sabe chegando aqui mas a praia assim maravilhosa olha isso não que a do Guarujá não seja a do Guarujá também tem praias maravilhosas mas olha essa água o nome dessa praia é Izdia Izdiave Ilha Verde pegaram essas cadeiras aqui custou 5 dólares cada cadeira e 10 dólares cada umbrella como que é a sombreira, né? guarda-chuva guarda-sol nossa custou 10 dólares cada uma aí deu tudo 40 dólares cada uma vai pagar 10 dólares então eu achei bom é nesse tipo resort aqui, ó mas a gente pode pegar a cadeira e de frente ao mar, assim, ó uma delícia coloquei a máscara pra ir ali comprar uma pina colada ai, tá quente o chão, hein? vou pegar meu chinelo tá quente, tá quente, tá quente vou pegar minha Havaiana agora sim, gente, agora eu tô com Havaiana agora meu pé tá protegido vamos ali comprar uma pina pina colada uma pina colada nossas pina coladas estão prontas começou, hein, gente? vamos lá nossa, acho que já falei mil vezes mas pina colada é muito bom essa daqui, ó, tá com bastante álcool mas ainda tá gostosinha ela tá rindo de ver que eu vou do álcool mas tá gostoso é, foi caro, gente você falou que era 10 dólares porém quando a gente vai pagar tem as taxas, tem a tip então saiu o quê? 4 por 48 dólares então, é carinha mas a gente achou em outros lugares de 7 dólares 8, 6 então depende do lugar que você tá comprando é verdade depende, a gente vai ver a quantidade de álcool não vou falar que tá tomando sol mas, ó, o céu tá ficando estranho tá ficando com umas nuvens mas mesmo assim se chover a gente vai ficar aqui a gente comprou o guarda-chuva, ó o guarda-sol que vai guardar a chuva também vamos ficar aqui gente, eu sigo aqui deitada não tem muito hoje não tem muita coisa que eu vou mostrando pra vocês porque a gente decidiu fazer esse dia só de ficar em uma praia deitada, curtindo por isso que a gente pegou cadeira pegou guarda-sol pra ficar aqui de boa as meninas saíram pra andar eu fiquei aqui e... bem de boa mas a tarde eu não sei se eu vou fazer alguma coisa a tarde, a noite, sabe? talvez se eu for na cidadezinha de São Juan hoje, de novo aí eu mostro pra vocês também mas é que eu tô relaxando maravilha renovando as energias e... hoje é quarta-feira amanhã eu vou ter o dia aqui, né? até as 5 da tarde que vai ser o meu voo aí eu vou pra Nova York e de Nova York eu vou dormir uma noite de quinta pra sexta e na sexta-feira eu já vou pra Disney eu vou pra Orlando então vai ser uma correria e eu vou levar vocês comigo vou fazer vlog em Orlando também vai ser com outras meninas não vou ser com essas que eu já conheci em Nova York então elas são bem legais pra viajar então elas são bem legais tão ansiosa e eu vou levar vocês comigo também na viagem de Orlando pra Disney e pra Miami que eu também vou pra Miami no finalzinho da outra viagem então assim vai ser chegar, dormir terminar de arrumar minhas coisas pra levar pra Orlando e depois já às 4 da tarde pegar meu voo então vai ser bem corrido e vou mostrar tudo pra vocês gente, eu tô aqui estamos em ônibus eu saí da praia e pegou o ônibus e agora a gente tá pobre não tem mais carro e o motorista é doidão ele tá tipo achando que é como é o nome daquele piloto? piloto piloto ele tá muito doidão é o Torei olha a situação aqui ó olha a praia e agora ele tá chateado lá porque tá parado no sinal daqui a gente vai pra casa se arrumar e jantar última noite em San Juan ou San Juan e amanhã a gente vai embora então a gente tem que aproveitar a última noite aqui e uma dica super importante pra vocês, gente quem tá vindo pra Puerto Rico e vai e pretende pegar ônibus aqui já traz um monte de moedas em dólar moedas mesmo, sabe? pra você conseguir pegar o ônibus porque só aceita moeda custa 75 centavos mas só aceita moeda a gente pegou a primeira vez a gente pegou a primeira vez saiu do aeroporto a gente não tinha um homem que passou pra gente a gente deu o dinheiro pra ele em nota aí agora a gente fica toda hora parando nos pontos e pedindo pro povo trocar e aí é tipo muito difícil conseguir trocar então já tenta trazer umas moedinhas pra cá viu? porque a gente não trouxe a gente tá se ferrando parando em tudo que é lugar pedindo pra trocar moeda agora cheguei tomei um banho super rápido estou indo para Old Sun One que é onde tem os restaurantes olha gente o barulhinho tem um sapinho aqui que fica como que é o nome do sapo? e agora a gente tá indo o que? aproveitar a última noite aqui né? em Puerto Rico porque amanhã a gente já vai embora então última noite pra gente jantar comer uma comidinha típica que é maravilhosa a comida daqui eu vou mostrar o que eu vou pedir mas provavelmente eu vou pegar um mofongo que eu já mostrei pra vocês outro dia que eu comi e vou comer provavelmente não sei um queijinho com goiabada talvez vou mostrar pra vocês agora a gente tá indo de ônibus tem uma fila de espera de 30 a 45 minutos lá no restaurante que eles pegam o nosso número e ligam quando a mesa esvaziar pra gente ir porque não pode lotar agora com o covid enquanto isso a gente vem em uma lojinha de souvenir pra comprar e olha o que eu achei bala de pina que é coco com abacaxi vou levar pra minha host family que minhas queridas adoram doce então pra não falar que eu não levei nada pra eles eu vou levar isso aqui 4,50 e eu já peguei um globinho de neve em outro lugar que eu fui lá em uma praia que eu tava antes então eu não vou pegar mais nada de souvenir só o globinho mesmo que eu já comprei chegamos no restaurante isso aqui ó gente vaca brava tem até uma vaca na frente ele é bem famoso vamos ver a comida se vai ser boa chegou o aperitivo que foi um queijinho um queijo com goiabada isso aqui é goiabada queijo frito uma delícia e o suco de maracujá natural uma coisa boa aqui gente quem tem suco de maracujá de verdade natural porque no santo isso é difícil achar gente olha essa carne o tamanho qual que é o nome dela cancã cancã né cancã vem com arroz de acompanhamento e é carne de porco esse aqui é o trifongo que é com banana da terra e mandioca e o meu ele trouxe errado ele vai trocar gente eu esqueci de mostrar pra vocês o meu veio aqui dentro com o fongo e eu já joguei tudo no prato ó esse aqui é de banana da terra com churrasco uma delícia e o molhinho ó que joga por cima maravilhoso vem tudo ali dentro mas é um pouco enganação ó eu achei que era maior mas tem um pudim bom dia gente hoje último dia aqui em puerto rico a gente já vai embora nosso check out aqui no airbnb vai ser as 11 da manhã a gente vai ser umas 10 e meia então ó já acordei tomei banho amei cabelo já coloquei minha roupa no aeroporto que foi a mesma que eu vim e arrumei minha mala já tá tudo aqui certo daqui a pouco a gente já sai e o que a gente vai fazer nós vamos só passar no subway comprar uns lanches pra levar pro aeroporto pra comer lá porque não tem muita coisa pra comprar lá e é tudo caro e depois a gente vai pegar o ônibus pra ir pro aeroporto pra economizar né não pegar mais Uber porque o ônibus é rápido pra chegar no aeroporto e 75 centavos só então é bem barato e depois quando eu chego em casa eu vou mostrar pra vocês que aí vai começar a etapa da nova viagem já vou terminar de arrumar minha mala e amanhã eu vou chegar hoje em Nova York umas 11 e meia da noite em casa pra meia noite e amanhã eu saio de casa meio dia pra ir pro aeroporto pra ir pra Orlando então aí já vai ser a nova etapa da viagem vou gravar tudo pra vocês também então até daqui a pouco já estou aqui gente no aeroporto agora são meio dia e pouca só que vou despachar minha mala grande agora já fiz check-in online e estou carregando ali um pouco meu fone e daqui a pouco a gente já despacha pra ficar livre da mala grande né e ficar só com a mochilinha que é a carry on não, carry on não que é o item pessoal e ficar esperando até o pouco e sair às 5 da tarde já passei as malas baixei e agora eu vou comer um lanchinho antes de entrar pra dentro é mais caro gente eu dei meu nome aqui ó eu falei Adriana ele entendeu Ariel e o seu da Letícia virou LITI sentadas no chão gente e a gente está aqui de boa esperando o avião sair está atrasado e foi o piloto né que falou isso eu acho que foi o piloto é geralmente o piloto que fala e ele simplesmente falou que estava pra gente ter mais paciência porque estava precisando de mais tempo que era o primeiro dia a gente entendeu que era o primeiro dia dele por isso precisava de mais paciência de sei lá a gente tem que por favor não seja o primeiro dia do piloto não quero ser cobaia e eu quero chegar viva em Nova York eu estou aqui dentro gente do avião quase decolando e voltando pra casa pra dormir uma noite ai que só estou querendo o meu chuveiro tomar um banho porque o chuveiro do Airbnb aqui não era decente então quero tomar um banho no meu banheiro pra renovar as energias não quer ir não quer ir e está no eu não não eu amo eu 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 eu